Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia. Na tarde desta terça-feira, dia 18 de agosto, passamos a transmitir ao vivo aqui do plenário a reunião ordinária da tarde de hoje, que é conduzida pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Nesse momento, o deputado Sargento Rodrigues faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A reunião anterior, que é aprovada sem restrições, o deputado Raul Belém, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem 93-2020, encaminhando o requerimento ordinário 886-2020 e o projeto de lei 2141-2020 do governo do Estado e de ofícios, isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 1609-2119-2127-2137-2139-2140-2020 e os requerimentos 6135-6137-2020, profere discurso o deputado doutor Jean Freire, que no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento de Dom Pedro Casaldáglia. Após homenagem póstuma, proferem discursos o deputado doutor Jean Freire, a deputada Ana Paula Sequeira, o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Andréa de Jesus e os deputados Vigília Guimarães e Betão. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momentos em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados os termos do item 2.5 do acordo de livros publicado no Diário Legislativo, dia 21 de março de 2020, os requerimentos 5.594 a 5.598, 5.821 a 5.823 a 5.832, 5.869, 5.882, 5.895 a 5.901, 5.914, 5.915, 5.924, 5.982, 6.008, 6.010, 6.011, 6.082, 6.119, 6.121, 6.124 e 6.125 de 2020, e defere o requerimento ordinário nº 8.86 de 2020. Nesse passo, a Previdência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 18, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Solicitação, atendendo o pedido do deputado Sávio Sousa Cruz, que determine que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Sr. Eviseu Lopes. O Eviseu, para quem não sabe, foi jornalista da Casa durante muitos anos, uma pessoa muito querida nesta casa e que eu, inclusive, tive a oportunidade de conhecê-lo e ver que realmente era uma pessoa dedicada, muito educada, muito presente e que, infelizmente, esta noite nos deixou. Então, vamos fazer aqui esta homenagem póstuma ao Eviseu Lopes. Tchau. 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 Muito obrigado a todos. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Como eu serei o primeiro orador, eu vou passar a palavra para o deputado Sargento Rodrigues, para quem possa presidir, eu faça a minha fala e volte a presidir esta sessão. Muito obrigado. Passa a palavra à luz do deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Gostaria de cumprimentar todos os nossos parceiros, deputados, que mesmo não estão aqui presentes, mas estão de forma remota. Gostaria de cumprimentar também os telespectadores da TV Assembleia. E venho aqui a esta tribuna para falar sobre a reintegração de posse na fazendaria de novos em Campo do Meio. Em primeiro lugar, eu sempre, eu sou da Roça, eu sou produtor rural, eu falo que eu estou deputado, mas eu sou, é produtor rural. Nasci, criei, me tornei presidente de uma associação de pequenos produtores rurais, muito novo, líder dos movimentos na defesa do produtor rural, do cooperativismo. Isso é uma área que eu conheço e conheço bem. Eu sempre digo que eu não sou contra as pessoas que têm interesse, têm vontade, têm cultura com o campo em ter direito ao seu pedaço de terra. Não sou contra, pelo contrário, temos que incentivar. Mas o movimento sem terra, infelizmente, já foi desvirtuado. Hoje, você chega num... Eu falo que eu já tive em várias reuniões e encontros aqui em Belo Horizonte, e como eles não me conheciam, eu sentava no meio deles, pegando na mão. De cada dez que você pega na mão, gente, nove, mão fininha. Não é trabalhador rural. Ou mais. Na verdade, essa deve ser muito mais. Cada cem, você vai achar lá cinco, seis. Essa fazenda Ariadnópolis, que criou-se toda essa polêmica, que realmente ela foi uma grande fazenda, uma grande empresa e quebrou, mas quebrou por causa de ações do governo federal, que ao mesmo tempo que ele incentiva ali a produção da cana, de açúcar, para produzir açúcar, para produzir o etanol. De repente, ele joga tudo por terra as ações econômicas, criando dificuldades a ponto que muitas empresas, muitas não, praticamente todas chegaram a quebrar. No governo do PT, falou-se tanto no etanol e, de repente, tirou toda, puxou o tapete de todo mundo e partiu para o combustível fóssil, que é o petróleo, que inclusive é muito mais poluente. E o etanol é limpo, o etanol é preservação ambiental, o etanol é emprego, principalmente na nossa Minas Gerais. E essa empresa realmente entrou em dificuldade. Aí criou-se, foi as invasões, e quando teve as invasões, inclusive, para que tenha ali o assentamento, é preciso que o INCRED declare que aquilo ali é uma área apta à reforma agrária, e não foi o que aconteceu, em momento algum isso aconteceu. criou-se uma discussão muito forte, que eles deviam 300 milhões em ações trabalhistas, não é verdade, está aqui a certidão para quem quiser ver, certidão, inclusive, desta semana, dia 16 de 8, às 10 horas e 57 minutos, de 2020, certidão, não deve, não tem uma dívida trabalhista, não tem uma dívida tributária, mas foi invadida. E aí, em 2015, já com o governo Pimentel, criaram mais força ainda, e o Pimentel, não tendo, o Estado não pode fazer, não é função do Estado fazer reforma agrária, ele decretou aquela área lá como uma área para fazer ali uma escola agrícola. Gente, uma área de 3.800 hectares para fazer uma escola agrícola, tem uma universidade do lado, que é lá, outra universidade, outra escola técnica, o IFET Instituto Federal, do Adin, que é Machado. Então, quer dizer, foi tudo uma estratégia do PT, na época, para ocupar aquela fazenda, e que foi ocupada por 460 invasores, mas esses 460 invasores são gente de Campinas, variou Hortolândia, eu fui lá, eu vi os carrões, as caminhonetes, não vi ninguém trabalhando, eu fiquei lá mais de 4 horas rodando a fazenda e não vi um pé de nada plantado. Essa é a realidade. Mas a verdadeira, como eu posso falar, a reintegração prevista para essa semana, que não é uma decisão do governador, não é uma decisão da polícia militar, é uma decisão da justiça, depois de várias ações judiciárias, perderam todos, e a justiça mandou fazer aquela reintegração, menos de 100 hectares, que seria aquela parte ali da fazenda, a sede da fazenda, a parte administrativa da fazenda, porque ainda tem uma outra área que também está caminhando para buscar essa reintegração. Então, jamais existiu ali 460 famílias. Em toda a fazenda, nem isso já existe, essa é a verdade. E se pegar nesse pedacinho, eram apenas seis famílias, famílias estas que eram usadas pelo movimento. Criou-se aqui, tinha 80 crianças numa escolinha, também não é verdade, essa escola está desativada faz muito tempo, está pertinho da cidade, 3 quilômetros da cidade, as poucas crianças têm ali, o prefeito transporta ali direto ali, o prefeito Robson, que é um prefeito sério lá de Campo do Meio. Então, criou-se muita mentira, muita factóide, que a polícia militar, fazendo pressão, violência, incêndio, gente, ficou provado e mostrou lá que quem colocou fogo foi o próprio movimento sem terra, o moço a cavalo, andando ali com o rabo de fogo, puxando ali, queimando tudo. Inclusive um crime ambiental. Inclusive deputados e lideranças foram para lá, falaram que lá tinha 460 pessoas, não tinha nem 100. E as que estavam lá, grande parte era da prefeitura de Alfenas, do PT. E pessoas do movimento, mas lá mesmo, residente lá, 6 famílias, tanto é que, depois de tudo isso, o próprio deputado federal que esteve lá, quis desconversar, que não sabia, sabia sim o seu assessor, Silvinho Neto, o líder do movimento sem terra, e sabia muito bem que era apenas 6 famílias. E que aquelas 6 famílias, se quiser trabalhar, se quiser aonde se colocar, tem jeito, tem formas. Inclusive na época, o próprio Sr. Giovanni e Dona Rose, eles foram muito claros, daquelas com as centos invasores que teve, que moram em Condiz, moram em São Paulo, moram em Campinas, moram em Hortolândia, moram fora. Mas aquelas que realmente poderiam trabalhar, que eram uma meia dúzia, pouco mais de 10 para as famílias, nada impediria de ter uma área ali para eles e cuidar deles, ajudar, como sempre o Sr. Giovanni fez, que muitas vezes passaram a ter fome, passaram necessidade, porque muitas vezes vinham as cestas básicas do INCRA e eram desviados. Não é eu que estou falando isso, é a própria audiência pública que nós tivemos aqui na Assembleia, e veio pessoas que eram do movimento sem terra, que não concordavam com os métodos e as formas que se trabalhavam lá, que se faziam, e eles denunciaram que eram, inclusive, ameaçados de morte. Tem tudo isso gravado aqui na Assembleia, os deputados devem ter isso aí também. Então, essa é a realidade, os próprios gente do movimento, aquelas poucas pessoas que realmente tinham aptidão para trabalhar, para cuidar, nem o fertilizante que vinha não chegava até eles, nem a semente que vinha chegava até eles, nem o trator que veio chegou até eles. Isso é eles que falam, tem tudo gravado. Então, gente, quando se falou desse movimento louco, da polícia, de violência, muito pelo contrário, nós temos que respeitar muito essa polícia militar, e na pessoa do coronel Ricardo, lá de Poços de Caldas, pessoa boníssima, capacitadíssima, na pessoa do coronel Afrânio, também, lá de Alfenas, e do coronel Rodrigo Souza e Oswaldo, aqui no comando da polícia militar em Minas Gerais, mostrou. A polícia teve 50 horas de paciência, e acho que fez da forma certa, sem violência, foram acusados de um monte de coisa pela mídia, tudo de forma mentirosa, mas tiveram paciência, tiveram profissionalismo, e nenhuma pessoa foi agredida e conseguiu fazer aquela reintegração. Então, o que estava previsto na reintegração, cumpriu-se, era apenas aquela pequena área em torno de menos de 100 hectares, apenas seis famílias, e foi feito em cima do que a justiça determinou. Então, o governador Romeu Zema, que foi atacado com faixas, violência, pandemia, que não sei o quê, o governador simplesmente cumpriu o seu papel, cumpriu a sua obrigação, cumpriu o que tem de constitucional, nada mais do que isso, sem passar a mão na cabeça de ninguém, sem momento algum recuar e nem avançar fora da normalidade. Sim, fez o que tinha que fazer. E diante desse trabalho sério da nossa gloriosa polícia militar, ficou provado que é possível cumprir a lei sem violência e respeitando também a integridade física das pessoas, apesar de que foram provocados, colocou-se fogo, falou que eram eles, mas graças a Deus as coisas fluíram normal. Então, minha gente, o que eu estou falando aqui, eu estive lá na fazenda, falaram que lá tinha 80 hectares de horta, não sei o quê, gente, a horta que tem lá é Capim Napier, desde quando eles entraram lá que tudo acabou, era milho, era soja, tinha muita produção, acabou tudo, eu rodei lá, não tem, essa é a realidade, inclusive nas fotos que aparece o pessoal do MST, os movimentos, passeada desde lá dentro, você não vê um plantio de nada. Falar que lá tinha produção orgânica, gente, para com isso, de vez em quando você vem aqui, faz algum movimento aqui, traz café orgânico, gente, não é de lá. Quando alguém tiver dúvida, vamos lá, vou lá mostrar para vocês, podemos ir lá conhecer em loco, conversar com as pessoas e ver, agora sim, daqui uns dois meses, vocês vão ver a produção, sim, porque as máquinas já estão mandando bronca lá e estão trabalhando e vai plantar, vai produzir, se Deus quiser. Então, sabe, eu fico assim, indignado que essas pessoas, eles são usados, essas pessoas mais simples, como disse aqui na audiência pública, eles são usados como forma, assim, para ser, de forma, para ser manipular a opinião pública. Isso não pode acontecer. Eu acho, assim, lamentável, são coisas que não, em momento algum, nós podemos admitir. Podemos admitir, sim. Um dia eu falei, inclusive, para o deputado Rogério Corrêa aqui, eu falei, Rogério, isso é uma covardia que vocês estão fazendo, tem esse monte de gente aí, eu peguei na mão de quase todo mundo. É uma meia dúzia, inclusive tinha um que tinha a mão grossa, é uma meia dúzia de trabalhador, vamos cuidar dessas pessoas, vamos pegar essas pessoas, tem tanta terra no Estado, fazendas que foram desativadas, terras devolutas, vamos colocar essas pessoas, esses trabalhadores, mas com começo, meio e fim, com tecnologia, com casa, com energia, com saneamento, com escola. Isso sim, isso é possível, basta querer. Agora, esse movimento, dessa forma, está falido, gente, isso não cabe mais. E isso faz mal para o Estado e faz mal para o Brasil. Então, eu venho aqui cumprimentar a ação positiva da polícia, da forma certa que fizeram, cumprindo lei, polícia militar, e antes, há poucos dias, inclusive a polícia civil esteve lá também, que tinha ordem de prisão para ser cumprida, inclusive a polícia civil foi atacada, inclusive com facão lá, e teve uma pessoa, um policial foi ferido, inclusive. E a polícia sem nenhuma violência, respeitando. Então, nós temos que cumprimentar a nossa polícia civil, a nossa polícia militar, que tem cumprido o seu papel da forma mais coerente. E hoje eu vejo assim, as coisas estão mudando. Agora, com essa reintegração, a família do seu Giovanni, que foi violentada, mas violentada extremamente. Esse pessoal estava chegando de um enterro de uma criança de dois anos, neto deles, Anil Fenas, e quando chegaram na madrugada em sua casa, foram recebidos, já tinham entrado para dentro de casa, tinham saqueado tudo, tinham roubado, e ainda puseram facão no pescoço dos proprietários, de mulheres, de crianças, e ameaçaram matá-los, inclusive. Isso quem falou, inclusive, foi um sem terra que falou aqui, que se não fosse ele pular na frente de uma pessoa que estava partindo para agressão violenta, provavelmente teria matado gente da família. Isso foi eles que falaram aqui, a gente tem gravado, gente, não é coisa que eu estou falando, não. Então, essa família, são cinco, são vários anos já sofrendo aí, mas nesses últimos cinco anos aí... Deputado Arantes, o deputado Dalmo está pedindo uma parte à V. Exª e V. Exª dispõe de um minuto e meio. Então, gente, é isso, a justiça sendo feita e valorizando a nossa polícia militar. E vamos, sim, identificar quem realmente é trabalhador e colocá-los em condições que possam trabalhar, produzir, termos na sua terra. Muito obrigado. Passo a palavra, então, a Iuaparte, ao deputado Dalmo Ribeiro. Deputado Arantes, estou acompanhando a sua fala importante que está fazendo nesta tarde aí de nossa casa. Estou aqui na Assembleia. Eu quero também compartilhar, da mesma forma que V. Exª acaba de falar, uma fala correta, um transparente e, acima de tudo, preocupante. Eu quero renovar, neste momento também, o meu respeito a Giovanni, empresário bem-sucedido, que está passando, acima de tudo, com esses problemas todos. Então, de qualquer maneira, eu quero unir também a V. Exª neste momento importante da nossa região e dizer, inclusive, da credibilidade que o nosso Giovanni tem, com as suas palavras, inclusive de enfrentamento. Mas, de qualquer maneira, ratifico plenamente a manifestação de V. Exª e quero somar, colocar também as mesmas colocações que V. Exª fez neste momento importante da nossa região sul de Minas. Faço as minhas palavras, as palavras de V. Exª e neste momento que a nossa região do campo do meio está passando. Acima de tudo, Giovanni é um empresário sério, correto, transparente e gerador de empregos. Estamos juntos, deputados. Pode contar conosco. Meu abraço. Obrigado, deputado Dalma. A presidência devolve à presidência dos trabalhos a luz, colega deputado, Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Agora, com a palavra, a deputada Beatriz Chequeira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Eu gostaria de ter a oportunidade de fazer uso da minha palavra aí da tribuna, mas as nossas condições de distanciamento social e de pandemia nos estabeleceu esse rito especial, esse rito remoto. Vou dividir, presidente, a minha fala em dois momentos, caso não seja possível eu me dedicar ao segundo momento, que é exatamente sobre a realidade dos agricultores e agricultoras familiares de campo do meio, eu farei em nova inscrição, em nova oportunidade. Mas o meu primeiro ponto ao qual eu quero dedicar a minha intervenção é fazer uma pergunta aos meus colegas parlamentares se algum de nós é melhor do que o outro. vou fazer outra pergunta. Se os homens merecem tratamento melhor do que as deputadas mulheres. Se a nossa atuação parlamentar é medida por questões ideológicas. Eu apresentarei à mesa da Assembleia uma questão de ordem, que eu espero seja apurada, porque o que aconteceu comigo na tarde da sexta-feira, em Campo do Meio, não pode ser encarado como algo pessoal. Mas é preciso que nós compreendemos, que nós possamos compreender qual é o papel do parlamento. Eu não fui eleita deputada para distribuir emenda parlamentar. Eu não fui eleita deputada para ficar fazendo discursos. Os discursos são importantes. As emendas parlamentares são as nossas prioridades daqueles que nós representamos. Mas, fundamentalmente, o papel do legislativo é a fiscalização do executivo. E essa é uma prerrogativa garantida pela Constituição do Estado. Quando eu vou para áreas de conflito, eu coloco o broche que nós recebemos no início da nossa legislatura, vou com a minha carteira de identificação, que é o único momento que eu a utilizo, eu informo o gabinete militar da Assembleia Legislativa, para onde eu estou me dirigindo, considerando que o gabinete fará contato com o comando local, e espero, ao chegar ao local, ser tratada pelos agentes públicos com respeito e que eu não tenha que explicar a eles qual é o papel do parlamento ou do exercício parlamentar de uma deputada estadual. Lamentavelmente, quando eu cheguei em Campo do Meio, na sexta-feira, à tarde, nós fomos em vários deputados, mas os primeiros que chegaram, fomos eu e o deputado federal, que V. Exª. Presidente citou, o deputado federal Rogério Corrêa. O deputado Rogério Corrêa nos identificou e começou a conversar com aqueles que estavam se identificando na primeira barreira. A nossa intenção era passar por uma via, que era pública, para ter acesso aos trabalhadores. Aí cada um de nós faz a opção política e ideológica de conversar com quem quiser. Quem quer conversar com o dono da fazenda, quem quer conversar com os trabalhadores que estão lá. Cada um tem a nossa representatividade. Eu fui conversar com os trabalhadores que lá estavam e fui impedida de passar para ter acesso à casa onde esses trabalhadores estavam concentrados naquele momento do final da tarde. A diferença de tratamento que foi dada a mim e ao deputado Rogério Corrêa, somos os dois do mesmo partido político, foi algo inadmissível. Ao deputado Rogério Corrêa foi dada a palavra, não foi pedida a identificação e foi dada a continuidade do diálogo em deferência à pessoa dele. Ao me aproximar de mim, foi exigida identificação, porque eu não tenho problema nenhum em me identificar, mas não foi o mesmo tratamento dado ao colega que estava do meu lado. Quando eu informei da nossa prerrogativa e que eu pretendia, sim, ir à região, que na verdade era atravessar os carros que estavam obstruindo a via, atravessar um bloqueio do batalhão de choque para chegar às pessoas que estavam ligadas. O major Argeu disse que se eu quisesse passar, ele me daria voz de prisão. Nenhum deputado ou deputada pode receber voz de prisão no exercício do seu trabalho parlamentar. Porque ali eu não tinha cometido nenhum crime em flagrante delito que justificasse uma voz de prisão como o major Argeu me deu. Só eu recebi voz de prisão de todos os deputados parlamentares que lá estavam. Eu não emiti opinião a respeito do que a polícia militar estava fazendo. Eu não questionei o major. Eu só disse a ele que eu entraria. e na verdade o meu trajeto ele era muito curto e a barreira era tão ilegal e irregular que ela rapidamente foi tirada depois desse momento de conflito. Então eu vou solicitar à mesa da Assembleia que resolva essa questão porque eu já estive em outros lugares quando teve o crime da Vale em Brumadinho eu e outros deputados mesmo sem termos tomado posse só diplomados estivemos em Brumadinho e fomos tratados com respeito. Quando em Barão de Cocais teve o toque teve a sirene para evacuação num sábado à tarde eu estive como deputada estadual acompanhando o trabalho. E eu tenho certeza que se eu não fosse mulher o comportamento do major teria sido diferente porque ele teve um comportamento diferente com o meu colega parlamentar. E eu tenho certeza que se eu não fosse ir até as pessoas que da minha opinião eram vítimas daquele processo cada um tem a sua avaliação mas se eu não fosse me dirigir a essas pessoas o tratamento teria sido diferente. A justificativa era de que ele tinha protocolos protocolos de uma instituição ou de um major não são superiores a uma constituição do Estado. O executivo não tem poder absoluto para atuar sem que o parlamento ou qualquer um de nós queira acompanhar o seu trabalho. Nenhuma bomba de gás lacrimogêneo estava sendo disparada naquele momento. Nenhum gás de pimenta estava sendo disparado naquele momento. Não havia a olhos vistos nada que colocasse a minha vida em risco de modo que justificasse o comportamento do major naquele momento. Então eu acho de muita gravidade um major se achar a diferença de comportamento quando eu começava a falar eu começava a ser filmada presidente. Dois sargentos começaram a filmar a minha fala e começaram a filmar depois da posição do major de me dar voz de prisão quando eu disse que entraria para ter acesso era um pequeno trecho mas eu disse que eu entraria depois da ordem de prisão do major eu comecei a ser filmada ou seja a fala do major não foi filmada mas a minha reação sem a minha autorização foi filmada foi filmada por dois sargentos e quando eu questionei o sargento se aquilo que ele estava fazendo era ao vivo como havia sido mais cedo feito ao vivo nas redes sociais da polícia militar o sargento se deu ao direito de não me responder e o major mais uma vez autoritário desrespeitoso me desautorizou de conversar com outro policial que estava ali dizendo a mim que eu não poderia me dirigir a nenhum policial que estava naquele local que eu só deveria me dirigir a ele eu não tenho patente para respeitar hierarquia da polícia militar a minha patente é o voto popular e esse voto popular como dos 76 dessa assembleia legislativa precisam ser respeitados quando eu ainda não havia tomado posse deputado Alencar da Silveira eu achava extraordinário ter tido 96.824 votos deputado Alencar da Silveira me lembrou aqui você é mais uma você não entra com 96 mil aqui você se torna uma em 77 e o que eu acho o que eu quero e é isso que eu quero que a mesa da assembleia legislativa tome posição é ser tratada exatamente assim deputado Alencar da Silveira ser mais uma entre os 77 ter o meu direito de parlamentar garantido eu tenho o direito de entrar nos espaços eu não desrespeitei nenhuma autoridade policial nem do corpo de bombeiros que lá estava e portanto ninguém tem o direito de fazer tratamento diferenciado entre deputadas e deputado achando que com deputadas eles não têm que conversar com o mesmo respeito que conversam com deputados eu tenho o direito de fiscalizar todas as ações do poder executivo nenhum momento nenhum comandante daquela operação se dignou a informar o que tinha sido feito qual protocolo tinha sido seguido ou nos acompanhar em qualquer área o que nós tivemos foi a negativa como se o major tivesse poder absoluto acima da constituição do estado para dizer onde eu posso pisar e onde eu não posso pisar então presidente a situação eu acho que ela é grave porque ela pode acontecer é lógico que eu não aconteceria com deputados como aconteceu com deputada a diferença de tratamento mas o meu direito do meu exercício de fiscalização do executivo que eu não emiti opinião presidente vossa excelência sabe a minha opinião que é diferente da de vossa excelência no momento que eu conversei com o comando da operação eu não emiti opinião mas o major se achou no direito de emitir opinião sobre a minha agenda de trabalho parlamentar o major se achou no direito de fotografar a minha identificação eu quase perguntei para os colegas parlamentares vocês são fotografados quando vocês se identificam? eles fotografam a carteira de deputada estadual de vocês? ou nós vamos tratar isso como um caso ideológico pequeno que não se importa porque é uma deputada mulher do PT que defende sem terra e quando é uma mulher deputada do PT que defende sem terra não tem problema passar por cima da constituição do estado então o comportamento do major e dos dois e dos dois sargentos que fizeram um processo seletivo de filmagem impedindo o meu trabalho parlamentar não identificaram a conduta que tinham tido até aquele momento em relação a reintegração de posse é grave porque fere a constituição ninguém está acima da constituição do estado o executivo não está acima da constituição do estado e nenhum protocolo de major está acima da constituição do estado repito presidente eu gostaria de estar fazendo esse debate na tribuna porque pra mim essa ação foi grave gravíssima porque revela um preconceito de gênero e revela um autoritarismo de quem não estudou ou não leu a constituição do estado eu vou requerer as gravações seletivas porque quando eu fui ameaçada de ser presa não tinha gravação a minha reação foi gravada e quando questionado o sargento não me informou o que seria feito daquela gravação no mais presidente nós temos posicionamentos divergentes em relação àquela região eu acompanho há anos a escola de fato desde 2019 não existia institucionalmente porque a secreção a secretaria de estado da educação retirou a escola das crianças é verdade no início de 2019 a secretaria através da superintendência regional de ensino retirou a escola e quem conhece educação sabe que 3 4 5 quilômetros para uma criança é muito é por isso que as crianças estudam perto de onde moram por isso que as escolas precisam estar onde elas ficam onde elas residem então teve impacto quando a secretaria retirou a escola institucionalmente mas mesmo com a escola retirada institucionalmente o espaço físico que tinha sido construído por aquela comunidade permaneceu fazendo educação de jovens e adultos constituindo um espaço de creche comunitária que governo pega um trator e destrói uma escola qual a necessidade dessa simbologia de atacar uma escola qual a necessidade de desalojar livros carteiras dessas crianças verem a violência do seu espaço porque a escola você estabelece uma relação afetiva uma relação de aprendizagem e uma relação afetiva que governo destrói um lugar que tinha essa relação de afetividade o governo Romeuzena e o senhor disse seis famílias que foram retiradas cumprindo a reintegração de posse quase 300 policiais presidente helicóptero caveirão batalhão de choque bombas de gás quanto custou isso aos corpos públicos quase mais de 50 viaturas para seis famílias de fato foi desproporcional como eu não pude realizar um processo de acompanhamento melhor impedida por um major que achou que estava acima da constituição do estado eu não pude ter acesso a todas as informações mas eu permanecerei cuidando permanecerei atuando buscando as informações ajudando na reconstrução da escola que é um símbolo de aprendizagem doeu muito porque eu já estive presidente naquela escola já estive em atividades naquela escola e doeu demais vê-la destruída por um trator aquela violência não era necessária isso é violência um trator derrubando uma escola é uma violência assim como a violência não é possível comparar mas a violência que eu sofri como deputada estadual e que eu espero como eu aprendi nessa casa que essa situação seja tratada institucionalmente porque vários deputados já me disseram isso quando é você eu te defenderia então eu espero que seja isso que aconteça que a prerrogativa de uma deputada estadual seja respeitada por ser mulher deputada ela tem que ter o mesmo respeito o mesmo direito de estar em lugares de conflito e exercer a sua atuação parlamentar em outra oportunidade eu volto pra gente continuar falando de campo do meio e da produção e de tudo que acontece lá mas hoje essa constituição aqui ela está parcialmente manchada quando um major acha que o seu protocolo é superior às prerrogativas privativas exclusivas da Assembleia Legislativa ninguém é absoluto eu não sou absoluta como deputada estadual eu não faço o que eu quero quando eu saio de casa presidente eu estudo eu pergunto qual é o meu limite vou concluir eu vou concluir qual é o artigo da constituição que me garanta fazer isso eu não saio pra fazer o que eu quero eu respeito a constituição do estado assim como todo mundo tem que respeitar a constituição do estado porque ela está em vigor obrigada presidente espero que essa discussão seja apurada no direito e na prerrogativa do deputado estadual acompanhar a execução de qualquer trabalho do poder executivo muito obrigado uma palavra deputada serviz e baviola boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas e os colegas que estão aqui nos acompanhando boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia ou nos acompanham pelas redes sociais eu hoje queria lembrar presidente que nós fizemos na sexta-feira passada dia 14 a segunda edição do nosso programa fala secretária uma parceria com a deputada Laura Serrano que a gente vem fazendo pra ouvir os gestores da educação pra ouvir os diretores de cada região pra ouvir as demandas as tendências e a gente aperfeiçoando o trabalho com base na experiência que eles trazem pra gente então eu quero dizer que estou muito feliz de estar participando e que a deputada Laura nessa parceria tem sido muito importante a gente tem feito um trabalho que eu acho que há muito eu tinha vontade de fazer um acompanhamento de perto pra que a gente possa resolver muitas questões que são vividas no dia a dia de cada gestor e de cada diretor né isso é um um avanço eu acho que a participação da secretaria e essa abertura é um avanço pra nossa educação eu queria também aproveitar pra elogiar o colega deputado Celinho do Citrocel que ontem fez uma reunião da CIP Rio Doce mesmo durante a pandemia mas nós estamos num momento em que a o estado e a de Minas e do Espírito Santo e a Fundação Renova estão apresentando suas propostas os programas que vão fazer então fundamental a participação direta da CIP Rio Doce importantíssima nós que somos nós que fazemos parte da CIP somos deputados daquela região então eu quero parabenizar por a CIP não ter parado né o nosso presidente deputado Celinho se trouxer eu fazer essa reunião pra que a gente tivesse essa participação ativa parabéns viu eu queria também dizer que nesse momento Minas precisa do apoio de todos os meninos enfrentamos estamos enfrentando a pandemia num momento sério e em seguida vamos ter que enfrentar os problemas da economia então como vem fazendo eu acho que a Assembleia tem sido modelo de enfrentamento a forma como estamos trabalhando de forma remota sem parar os trabalhos mas com responsabilidade sem colocar em risco a vida das pessoas né então a mesa da Assembleia o Colégio de Líderes a forma como tem agido eu quero aproveitar pra mais uma vez parabenizá-los aqui né e pra que a gente vence essa crise né nós vamos seguir continuar seguindo as orientações presidente é importante que todos sigam evitem festas aglomerações eventos né não é momento pra isso e nós temos que pensar também em cuidar dos profissionais que são fundamentais e não podem cumprir isolamento então que esses profissionais sejam respeitados vamos cuidar da vida deles também vamos respeitar o trabalho deles e cuidar da vida deles porque eles têm sido o nosso têm sustentado os nossos problemas as nossas questões de saúde nesse momento tão difícil e que tantos estão enfrentando passando por isso presidente eu quero agradecer aqui o momento da fala né e dizer pros colegas que já estou com saudade tomara que isso passe logo pra que nós estejamos todos juntos aí na assembleia novamente obrigada presidente muito obrigado deputado deputado servizo a viola com a palavra deputado andré quintal presidente boa tarde boa tarde deputados deputadas e também utilizo a palavra hoje no plenário remoto pra tratar do triste episódio ocorrido na semana passada em campo do meio antes de entrar na questão de mérito da decisão e da operação realizada na antiga usina Ariadnópolis eu queria aqui como líder do bloco democracia e luta do PT na assembleia a partir inclusive da intervenção da nossa querida companheira e deputada Beatriz reiterar para que institucionalmente porque isso não se trata de uma questão ideológica mas de uma questão institucional que tudo aquilo que a deputada mencionou também estava na área não estava nesse momento ao seu lado eu cheguei um pouco depois seja apurado e seja apurado por uma dupla questão a primeira por uma questão institucional de respeito à assembleia e a ação de qualquer parlamentar e a outra questão em respeito às deputadas acho que isso também é questão de gênero conta muito a deputada foi muito clara muito enfática e acho que é uma obrigação da assembleia apurar o acontecido mas eu queria também deputado e presidente entrar na questão de mérito mas a questão de mérito eu poderia abordá-la em relação em relação à história da antiga usina de areadnópolis se tem dívida ou não tem se quem está lá é de São Paulo Minas Gerais de Hortolândia poderia entrar na questão da quantidade da produção da quantidade do tamanho da horta eu até espero que a gente faça mas em 15 minutos nós não podemos tratar de tudo o assunto requer mas de uma questão eu queria aqui colocar a inapropriedade o equívoco do governo realizar uma operação de despejo em plena pandemia eu queria abordar esse aspecto olha nós estamos vivendo a maior pandemia que nossas gerações é absolutamente imprescindível o isolamento e o distanciamento sociais cabe ao governo zelar por esse distanciamento e isolamento sociais a ação a decisão do judiciário ela tem questionamentos de natureza legal que o tempo aqui não permite entrar mas ela tem agora além disso é uma decisão e nós tentamos reverter essa decisão que poderia poderia ser discutida em outro momento porque é lógico que num momento onde o estado acolhe e gera as condições de um despejo existem reações e mobilizações e eu vou falar aqui a primeira mobilização mobilização de quem vai fazer a desocupação foram centenas de homens da polícia militar a polícia militar não queria inicialmente que aquela decisão fosse cumprida nesse momento houve tentativa nesse sentido essa decisão e a ação do governador colocou em risco os agentes de segurança e foi uma verdadeira operação de guerra eu estive lá eu também cruzei com o caveirão na estrada eu vi a ampla mobilização uma ação desproporcional colocando em risco inclusive os trabalhadores da área de segurança pública mas além dos trabalhadores da segurança da polícia militar houve também a aglomeração numa resistência pacífica resistência pacífica dos trabalhadores e trabalhadoras eu prefiro tratá-los assim e não como invasores e eu estive lá reunir com eles essas pessoas estavam lá resistindo pacificamente mas estavam sob o risco da pandemia porque a gente sabe das condições também econômica material financeira dessas pessoas e dos riscos epidemiológicos é muito fácil o governador lavar as mãos e falar não eu estou só cumprindo a decisão do judiciário olha ele em última instância responde pela saúde pública de todos nós inclusive dos deputados e deputadas olha presidente eu não fui depois de cinco meses sem realizar nenhuma viagem em respeito as regras de distanciamento e isolamento passear em campo do meio eu não fiquei noite sem dormir na semana passada por insônia simplesmente psicológica por outros motivos foi por preocupação em não se ter um conflito que levasse a morte de outras pessoas naquele espaço e não foi por outro motivo que insistentemente nós procuramos todos os meios para que essa ação não ocorresse junto ao judiciário ao ministério público à defensoria ao comando da polícia ao governo de minas ao presidente da assembleia ao alto comissariado da ONU todo mundo ficou estarrecido com uma ação realizada no meio de uma pandemia nós vamos discutir o mérito num outro momento agora há de se lembrar naquela história que tem 20 22 anos que em outras situações nós tivemos a ação para ser cumprida num determinado território e ela se expandiu para um território muito maior então se é 616 ou 450 mas as famílias lá estavam receosas da ação se expandir para outras áreas a nossa presença lá foi inclusive no sentido de possibilitar uma negociação porque havia uma desconfiança de parte a parte da polícia de que os trabalhadores e trabalhadoras agricultores familiares voltassem ou tentassem voltar para as terras que foram retomadas por esses através do mandato judicial o sinal deputado Andréa o sinal perdeu a conexão e agora presidente agora estou te ouvindo normal mas eu falava que a nossa presença naquele local foi exatamente no sentido de evitar uma tragédia nós temos histórias no Brasil de conflitos que descambaram para isso e havia uma desconfiança tanto da polícia quanto dos trabalhadores da polícia dos trabalhadores tentarem voltar para o território desocupado e dos trabalhadores que a polícia entrasse em outros territórios fora além do mandato judicial então quando eu o deputado Ulisses Gomes líder da minoria a deputada Beatriz o deputado Rogério Correia o deputado Adair Cunha fomos para a área exatamente no momento em que percebemos que havia uma real possibilidade de enfrentamento então é é um absurdo é um absurdo no meio de uma pandemia essa ação ter sido realizada nós temos que discutir isso com o governador ou mesmo com o tribunal de justiça porque não é justo que nesse momento a gente tenha o incentivo direto ou indireto ao risco de contaminação como todo mundo foi colocado não é à toa que de lá para cá já tem aumentado os casos de covid naquela região não é justo isso além de outras questões a deputada Beatriz Serqueira levantou qual o sentido de passar um trator em cima de uma escola sinceramente eu acho que isso envergonha Minas Gerais isso dificulta um diálogo mais respeitoso entre as partes na assembleia legislativa nós tentamos o presidente da assembleia sabe disso o procurador geral sabe disso o defensor geral sabe disso o presidente do tribunal de justiça sabe disso o governador através do seu secretário de governo sabe disso o comandante geral da polícia militar sabe disso que força é essa para retirar 6 ou 16 ou 14 ou 10 famílias no meio de uma pandemia é inacreditável olha eu tenho vários mandatos eu nunca presenciei uma coisa dessa num momento como esse o adequado era a negociação agora se o governador quis dar um recado ideológico ele deu ele deu agora esse recado foi dado por um lado pro outro lado foi dado um recado ao avesso e esse recado não será esquecido porque esse recado inclusive submeteu várias pessoas ao risco da pandemia e eu tô falando aqui principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras rurais o vírus é democrático vai pra todo mundo mas nós temos condições de ficarmos aqui confinados de fazer um exame particular nós temos essa condição às vezes as pessoas que estão lá de mãos calejadas não tem essas pessoas não tem o tratamento se necessário a disposição como deveria então acho que o governador deveria ter essa consciência e isso que está chamando atenção aí não é culpa da mídia não não é culpa das entidades sociais das igrejas a perplexidade foi generalizada o que está por trás dessa decisão então eu faço aqui um apelo nós temos aí uma história lá de conflito tem questões do judiciário local ou seja mas nós estamos no meio de uma pandemia tem que prevalecer um mínimo de bom senso nós fizemos um imenso esforço não foi pouco não muita gente aí da Assembleia sabe do imenso esforço que o nosso bloco os nossos parlamentares que a Comissão de Direitos Humanos fez para evitar o pior mas é uma agenda muito negativa nesse momento mais uma então eu conclamo aqui que a gente possa tratar com mais racionalidade essa questão de Ariadnópolis que a gente possa tratar com mais compaixão essa questão de Ariadnópolis campo do meio que a gente possa ter mais responsabilidade social eu acho isso fundamental então eu queria aqui reiterar presidente essa necessidade essa necessidade de um maior diálogo nesse momento muita gente tentou auxiliar muita gente tentou auxiliar na linha do diálogo independente do posicionamento ideológico presidente da Assembleia tentou muito auxiliar e eu sou prova disso não auxiliar sendo a favor de A ou B de eu nem conheço os interlocutores lá do proprietário do trabalhador mas no sentido o defensor geral tentou mas no sentido de evitar um conflito maior de evitar uma contaminação naquela região várias vezes as notícias eram de que o próprio comando da polícia militar tentou também retardar aquela operação então sinceramente está faltando racionalidade ou está sobrando uma vontade de emitir sinais ideológicos cabe ao governador pacificar governador não é presidente de partido governador precisa da Assembleia para votar governador de Minas precisa da oposição não é passando trator quando o governador passa trator em cima de uma escola ele pode estar passando do trator em cima de objetivos legislativos importantes que ele tem para serem votados na Assembleia Legislativa eu acho que essa consciência nós tentamos inclusive alertar durante toda a semana passada por uma única questão e aí eu termino presidente eu não vou hoje entrar nesse método mas um dia com o tempo nós vamos entrar nesse debate da Assembleia daquelas pessoas que estão lá eu estive lá não vi ninguém de Hilux pelo contrário eu vi pessoas idosas crianças trabalhadores aglomeradas correndo eu estou preocupado se eu estou contaminado se a Beatriz está lá a gente me preocupa mas minha preocupação são eles que estão lá porque eu estou aqui em casa tranquilo podendo até fazer esse debate aqui remoto como deputado mas e quem está lá então eu faço aqui eu conclamo ao governador cuidado com essas ações essas ações deixam sequelas essas ações deixam sequelas muito obrigado presidente muito obrigado deputado André Quintão com a palavra o deputado Carlos Pimenta meu caro presidente Antônio Carlos boa tarde eu quero cumprimentar senhoras deputadas e senhores deputados nessa tarde do dia 18 de agosto estou falando aqui direto de Montes Claros e por estar no norte de Minas eu quero neste momento abordar um assunto que está mexendo com toda a região e causando muito muito sofrimento aqui no norte de Minas eu me refiro a seca que assola já o norte de Minas nós estamos vivendo dias terríveis muitas cidades que nós temos aqui muitas das pequenas cidades e até mesmo as cidades maiores do norte de Minas já não tem água para poder oferecer a população muitos rios secaram muitos corregos secaram e eu quero neste momento fazer um apelo ao governador Romeu Zema para que ele possa desencadear imediatamente as ações que infelizmente todos os anos nós precisamos delas aqui na nossa região são recursos para poder fazer o abastecimento humano são recursos para poder levar água até os municípios que estão passando por tamanha dificuldade mais uma vez eu estive ontem com representantes do agronegócio lá no parque de exposições e conversava com alguns produtores rurais o nosso rebanho já está sofrendo como todos os anos vem sofrendo pelas secas inclementes que nós temos aqui no norte de Minas muito muito gado morrendo muitas pessoas sem poder ter condições de manter os seus gados não tem alimento para dar para os gados os pastos estão secos não tem como comprar os alimentos as ações comprar o milho e até mesmo a água está faltando para poder abastecer os seres humanos e abastecer também os animais aqui dessa região então eu quero fazer esse apego nós sabemos que a Secretaria de Defesa Civil Nacional ela já publicou uma resolução destinando 6,9 milhões de reais para o combate à convivência com a seca aqui do norte de Minas e o governo do estado por sua vez também já reservou no seu orçamento recursos no valor de mais 3 milhões então estou falando num volume de quase 10 milhões de reais que se chegarem agora nesse início nós poderemos ver um pouco amenizado esse sofrimento e os efeitos da seca aqui no nosso norte de Minas faço um apelo ao governador eu peço ao presidente da casa meu amigo Antônio Carlos Arantes que representa tão bem o agronegócio os produtores rurais para que o senhor Antônio Carlos por gentileza que o senhor mande ou então faça um requerimento nesse sentido eu não vou poder fazê-lo agora talvez eu faria posteriormente mas eu sei do seu do seu trabalho que o senhor faz não é só no sul de Minas não em toda Minas Gerais sempre presente nos problemas que envolvem o agronegócio que envolve o apoio aos pecuaristas o apoio aos produtores rurais aos agricultores para que faça esse requerimento em meu nome solicitando do governador que inicie imediatamente as ações de combate à seca aqui na nossa região então nós temos que fazer uma gestão junto ao governo federal para liberar os recursos já autorizados e que o governo libere também do Tesouro Nacional os 3 milhões que estão destinados neste ano de 2020 para o combate à seca fica o meu apelo um dramático apelo porque nós estamos aqui nós estamos vivendo essa seca terrível nós passamos aí pelas rodovias visitando os municípios e eu estou visitando muitos municípios nessa época de pandemia fazendo visitas a hospitais fazendo visita aos prefeitos às lideranças locais e a gente passa por aquelas estradas e você vê aquela paisagem marrom toda aquela aquelas pastagens hoje elas já secaram elas já não já não alimentam em qualidade os animais e cada dia que passa pela falta de renovação dessas pastagens elas vão sendo consumidas pelo gado e vão deixando o terreno desnudo aquele terreno sofrido esturricado pelo sol inclemente do norte de Minas então por gentileza apresente esse requerimento solicitando ao governador para que ele libere imediatamente os recursos estaduais e nós possamos fazer gestão nesse mesmo requerimento meu caro Antônio Carlos que a gente peça a defesa civil nacional que libere os 6,9 milhões de reais para Minas Gerais para que eles possam voltar para o nosso estado serem levados ao nosso estado trazidos a Minas Gerais para que a gente possa contratar novamente os famosos caminhões pipas que já fazem parte desse cenário durante as secas de todos os anos levando água potável abastecendo aquelas cisternas que são construídas cisternas no chão de 16 mil litros que elas foram construídas para captar a água da chuva mas como não está chovendo elas poderão ser mexidas e abastecer as famílias aqui do nosso norte de Minas as prefeituras elas estão descapitalizadas se há algum ou se existiu algum recurso nas prefeituras norte mineiras acredito que na maioria das prefeituras mineiras elas foram utilizadas para o combate a covid combate ao coronavírus para compra de medicamentos equipamentos proteção individual para contratação de equipes e não restou recurso mais não tem onde tirar mais os recursos e o governador pode e deve e eu sei que vai fazer nesse socorro que está fazendo aqui ao nosso norte de Minas o senhor conhece agora mesmo eu soube e falava dessa área de desocupação do Triângulo Mineiro eu tenho certeza de que a presença do senhor lá ela deu equilíbrio diferentemente de muita gente que vai para lá para poder jogar farofa no ventilador para fazer bagunça não estou falando dos deputados estou falando de muita gente que nesse momento se preste a isso o senhor lá eu acredito que deu equilíbrio e é muito importante que estejam pessoas da qualidade do senhor de pessoas de bom senso pessoas que tem a cabeça no lugar para que possa trazer o equilíbrio e não deixar que abusos aconteçam e possam mostrar a verdade para o povo mineiro porque senão só a verdade fica só de um lado e a gente sabe que a verdade é totalmente diferente do que foi mostrado outro assunto meu caro Carlos eu quero também registrar a presença do governador Romeu Zema no norte de Minas na quinta-feira passada quando ele esteve na cidade de Brasília de Minas e lá estivemos juntamente com outros deputados aqui da região e nós participamos de um momento muito importante que foi a liberação de mais dez respiradores para o hospital senhora de Santana em Brasília de Minas Brasília de Minas é uma cidade incrível uma cidade de 40 mil habitantes mas que atende uma região com mais de 300 mil pessoas inclusive em cidades maiores como São Francisco vizinho que faz limite com Brasília de Minas uma cidade sofrida cidade de São Francisco e os pacientes graves são todos eles encaminhados para o hospital de Brasília de Minas e ali naquela cidade se faz uma medicina milagrosa eu só posso entender de que o que acontece ali é um milagre é um milagre que é presenciado por várias pessoas que é ajudado por várias pessoas o senhor prefeito municipal o G. Edson que faz um trabalho bacana naquele município não é o prefeito nunca me apoiou pelo contrário apoia o deputado do Tadeuzinho que também fez um trabalho sensacional lá no município pelo doutor João Paulo um promotor de justiça preocupado verdadeiramente com a saúde pública sempre me ligando sempre querendo trazer mais ampliar as UTIs trazer mais aspiradores enfim que é uma cidade que tem uma equipe médica do interior mas que faz um trabalho fantástico nesse pequeno município então o governador esteve lá entregando mais 10 aspiradores da mesma forma que entregou em Pirapora que entregou em Salinas que entregou em Porteirinha em Januária em Taiobeiras e aqui em Montes Claros também dobrando a capacidade de leitos de UTI para o enfrentamento da Covid eu só espero que o governador continue dessa maneira ainda nessa semana eu vi ele muito radiante agradecer a FIENG pela doação de 1.600 respiradores que foram produzidos por uma empresa chamada Tacu uma empresa mineira uma empresa de soluções em tecnologia que doou o estado de Minas Gerais através da FIENG 1.600 respiradores e nós não estamos falando de respirador de terça uma qualidade não de terceira qualidade pelo contrário respiradores de primeiríssima qualidade que vai ser disponibilizado pelo Brasil todo olha bem como é que a indústria mineira Carlos ela é criativa ela é prestativa ela se reinventa cada dia que passa e a indústria mineira através dessa empresa Tacu ela doou a Minas Gerais nós temos hoje mais 1.600 respiradores no começo da pandemia até hoje o governo de Minas criou mais 1.650 leitos e agora mais 1.600 respiradores eu acredito que nós vamos passar por esse período mais difícil que nós estamos vivendo que é o período da Covid em que os casos estão aumentando que vão permanecer né num patamar de estabilidade pelo menos durante mais uns 30 dias infelizmente isso não acontece por milagre isso acontece com muito trabalho como o governador fez como secretário de saúde o companheiro e amigo Carlos Eduardo está fazendo um secretário corretíssimo dedicado ao extremo e que está fazendo das tripas coração para poder ajudar o povo de Minas Gerais a superar esse momento tão difícil é por isso que a gente vê números claro que os números estão crescendo claro que nós temos mais de 170 mil contaminados mas também por outro lado nós temos a menor taxa de mortalidade entre todos os estados brasileiros isso é feito sabe com muito amor gente com muito suor com muito sacrifício com muita dedicação sabe com muita responsabilidade como tem o governador que foi chamado até há pouco tempo de irresponsável sendo que não é o governador que vai promover as desocupações não é a justiça que determina não é o governo não mas tudo de ruim que acontece que é jogar nas costas e na culpa do governo de Minas Gerais e é importante que a gente diga isso a polícia está cumprindo o seu papel que determina o poder judiciário então não venham querer inventar e criar vilões nesse momento tão difícil que nós estamos passando a gente sabe perfeitamente que as desocupações elas têm que ser feitas com critério seria muito bom se não fossem tempos de covid mas a justiça não para infelizmente ela não pode parar e mais felizmente a gente vê também os dois lados das versões e vê que as coisas ali não aconteceram da forma em que eles estavam dizendo não ah foi a polícia que botou fogo foi não a gente viu pelos vídeos que estavam colocando fogo ali tinha mil pessoas tinha não tinha algumas pessoas que estão ali acrescidas de odas que vieram para poder jogar a farofa no ventilador eu espero que isso não aconteça mais aqui no estado de Minas Gerais então quero terminar meu caro amigo Carlos pedindo ao senhor que faça esse requerimento ao governador eu pode encaminhar ao meu gabinete eu estou autorizando fazer a minha assinatura eletrônica eu estou em Montes Claros não sei que dia que eu vou a Belo Horizonte pedindo ao governo que libera os três milhões para o combate a seca do norte de Minas do Jequitinhon e do Mucuri e que ele faça gestões através dos deputados federais senadores do próprio governo junto ao governo federal para liberar mais 6,9 milhões para que a gente possa passar por essa seca sem tanto sofrimento e sem tanta sede como está sentindo o povo aqui do norte de Minas muito obrigado meu amigo Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra o deputado do Armin Santiago caro presidente companheiro de mesa Antônio Carlos Arantes muito obrigado pela oportunidade da gente trazer aqui alguns assuntos o primeiro que eu quero trazer aqui novamente são os absurdos que essa companhia Semig tem feito com os mineiros ela está com anúncio falando que fechou todas as suas agências para que o povo não possa ir lá e aí não contaminar os funcionários realmente é um absurdo nesse momento em que o pessoal da minha categoria os médicos o pessoal da saúde estão todos nos hospitais enfrentando carga de serviço muito grande com hospitais despreparados porque nós tivemos 16 anos de uma turma no governo federal que pegou um programa maravilhoso como o SUS e levou um subfinanciamento terrível além de que essa mesma turma no mandato passado do governador Pimentel essa mesma turma ficou devendo um bilhão de reais para os hospitais sucateando e trazendo aí grande sofrimento para todos os mineiros e agora a Semig simplesmente fala assim não nós vamos evitar a pandemia porque está tendo aglomeração gente nós já estamos dando recado eu acredito que o Ministério Público aqui de Minas Gerais já deva estar tomando as atitudes como foi tomado lá em São Paulo a companhia lá de São Paulo chama Enel a companhia Enel ela teve das 600 reclamações mensais no Procon passou para 40 mil sabe por quê? que eles meteram conta alta na turma lá do mesmo jeito que a Semig está metendo conta alta no pessoal aqui lojas que estão fechadas que não faturam nada eles estão cobrando pela média e aí o Ministério Público lá já está mandando eles devolverem os recursos então eu espero eu espero que a diretoria da Semig reveja essa situação e que abra e lá na Enel não ficou 100% mas online você marca o horário em que você será atendido com todas as regras de distanciamento social eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo saibam aí e até podem ler aquela aquele meme que saiu da turma da Mônica onde explica que se as duas pessoas estiverem com a máscara e o distância de dois metros a chance de pegar Covid é menor do que 1% então o Covid ele veio para trazer essa situação dramática para a gente mas ele veio para que a gente possa também aprender então vamos quebrar tudo não vamos deixar as pessoas trabalharem o homem do campo ele está plantando ele está trabalhando eu mesmo tive no eu mesmo tive em Formoso lá na Copertinga todo mundo trabalhando né então espero que a CEMIG volte a resolver essa questão absurda do fechamento e do aumento indiscriminado das suas contas além disso eu quero também falar aqui sobre a questão de do município de São João da Ponte o município de São João da Ponte ele já teve um dos piores IDHs do de Minas Gerais o prefeito lá é o prefeito Danilo que é do partido do PT e lá tem uma empresa do agronegócio em que ela está produzindo 150 mil toneladas de tilápia e vai passar a produzir 500 mil em dezembro produz 25 mil ovinos e ela produz 55 mil gado angus para o consumo humano e essa empresa ela está gerando o ICMS para o município de mais de 300 mil reais por mês além disso ela já tem em torno de 800 a 900 empregados na zona rural entre São João da Ponte Montes Claros Capitão Enéas e Janaúba e essa empresa agora vai fazer um investimento para passar a produzir em vez dos 55 mil reses por ano 155 mil e montar além do frigorífico de peixe do frigorífico de ovinos lá ela vai passar a ter um grande frigorífico para dar vazão a essa carne nobre de qualidade que agrega valor que vai para exportação e que vai chegar a gerar quase 3 mil empregados até o final de 2021 e a CEMIG falou que não tinha como levar energia para essa empresa a empresa então fez uma rede de 64 quilômetros para levar 5 megas acontece que depois que estava pronta a CEMIG só está entregando 2,5 megas e a empresa está tendo que fazer biodigestor para produzir energia elétrica e aqui eu quero conclamar os deputados porque a gente está vendo de 20 a 30 carretas enormes sair ali de São Pedro das Garças na estrada da produção distrito de Montes Claros e adentrar dentro de São João da Ponte até lá 20, 25 carretas com milho que vem de Goiás que vem da cidade de Unaí e que esse milho a gente já quer que todo o norte de Minas se prepare porque todo milho que for plantado no norte de Minas essa empresa também vai comprar o milho de quem produziu um saco dois dez mil ou dez mil sacos mas acontece que nós temos que fazer uma força tarefa para que a empresa a prefeitura nós levamos lá o vice-governador Paulo Branche também o senador Carlos de Ana o diretor do IDN para ver essa empresa que gera já quase mil empregos e vai gerar três mil só que nós temos que fazer um asfaltamento do distrito de Montes Claros de São Pedro das Garças até a empresa lá em São João da Ponte e o prefeito está empenhadíssimo e eu já coloquei para ele que das minhas emendas impositivas no ano que vem eu já vou destinar um milhão para essa obra que gera renda que gera emprego falei com ele para ele conversar com o deputado estadual dele Virgílio Guimarães que teve mais de quatro mil votos lá para poder também colocar uma parte da sua emenda impositiva para o deputado federal dele o Paulo Guedes e ontem nós estivemos com o senador Rodrigo Pacheco que está disposto a colocar também uma vultosa soma das suas emendas para que a gente possa dar a essa empresa pelo menos a logística mínima para ela poder continuar gerando essa quantidade muito grande de empregos sei também que o deputado Tadeuzinho Leite é votado lá em São João da Ponte o deputado Gil Pereira também o deputado Marcelo Freitas e aí nós estamos conclamando a todos para colocar alguma coisa e a gente poder fazer visto que o governo do estado está realmente numa situação muito complicada onde todo o recurso possível está indo para tentar dar um jeito de pagar o salário dos funcionários até o quinto dia útil coisa que foi mudada no governo passado do Pimentel e que também o governo consiga que se cumpra a constituição porque o Pimentel ele não quis cumprir com a turma dele a constituição porque 25% do ICMS na constituição está aqui pertence ao município é assim que a constituição fala e aí o o Pimentel pegou os recursos do ICMS da saúde do IPVA e não pagou assim como também não pagou a questão da merenda escolar das crianças na rede estadual realmente uma escola vazia muito chato ela ser derrubada muito ruim mas também é muito triste a gente ver a questão de um governo que não prioriza a merenda escolar para os meninos naquela época de maneira que eu quero conclamar o o o presidente o prefeito lá de São João da Ponte vai entrar em contato com todos para que a gente possa fazer um pum para que a empresa pague a base lá e que com nossas emendas a gente consiga chegar aí a uns 12 milhões de reais para que possa fazer a drenagem e o asfaltamento e aí ficar mais fácil de gerar 3 mil empregos diretos então para concluir por favor então seu tempo já tem o seu caro presidente a gente quer colocar essas duas situações que são extremamente deputado a tua conexão cortou e o teu tempo acabou a presidência esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo a apreciação de parecer requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião deputado se desculpa aí mas não cortaram o teu não cortei sua voz não sua fala não foi uma falta de conexão mesmo ao seu tempo já tinha também acabado muito obrigado a presidência informa ao plenário que foi recebido nesta reunião o ofício número 515 2020 do presidente tribunal de justiça encaminhando o projeto de lei número 2142 2020 que unifica os quadros de pessoal dos servidores da justiça militar de primeira e segunda instância do estado de minas gerais e da outras providências a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e as deputadas para a reunião ordinária de amanhã dia 19 e as deputadas